Oi, meu nome é Pedro Henrique, eu sou do quarto ano do curso de farmácia do Centro Universitário Barão de Moá e venho agora apresentar para vocês o projeto de iniciação científica que foi o desenvolvimento de método de avaliação de cor de pé para quantificar ele e tema, que a gente vai estudar os espaços de cores e a análise da interferência da luminosidade. E meus colaboradores foram o César e um dos autores foram a Mônica junto comigo. O César ficou encarregado mais das partes matemáticas dos cálculos e a Mônica mais da teoria e desenvolvimento do projeto. Bom, o que é a cor? Basicamente a cor é a captação da luz visível que chega nos nossos olhos, ou seja, ela é quantificada por três pilares a saturação, a intensidade da luz refletida e a quantidade de luz emitida, que é a pureza, luminosidade e brilho. Saturação, a pureza da cor seria a saturação, o brilho e a luminosidade e o brilho seria o brilho da cor mesmo. Então, o que acontece? A nossa pupila, ela recebe a luz visível aqui, as frações de luz e aquilo, alguns bastonetes nos cones, eles capitam a luminosidade e transformam ela em um código que a gente possa, como se fosse a visão, entender o que aquela luz está nos refletindo, ou seja, que jeito que a luz chega aos nossos olhos. A cor e a forma dos objetos. E o que é o espaço de cor? O que foi o nosso desenvolvimento do nosso projeto? O espaço de cor nada mais é do que o modelo matemático que quantifica as cores. Existem vários, vários e vários espaços de cores, mas um dos mais usados atualmente na nossa vida é o RGB, o CMY, que são esses dois espaços de cores aqui, que nada mais é do que, como eu disse antes, um modelo matemático para expressar a cor. No modelo RGB, que nada mais é do que três canais de saída de cor, nesse canais de saída é o no R e o red, que significa red, sai o vermelho, o blue, o azul, o green e o verde. Ele é aditivo. Se você somar uma dessas cores aqui, por exemplo, somar o verde com o vermelho, você vai ter o amarelo. Se você formar verde, vermelho e azul, vai ter o branco. É um modelo de cor aditivo. E o subtrativo, que é esse do outro lado, que é o CMY, que... Ah, esqueci de uma coisa que eu também tenho que ressaltar. O espaço de cor RGB é muito mais utilizado em elementos eletrônicos, computadores, celulares, televisores, enfim, etc. Todo esse tipo de tecnologia usa o espaço de cor RGB. Agora, o modelo de cor subtrativo, que ele vai subtrair as cores entre si, é, por exemplo, o CMY, que ele é um complementar RGB e é muito utilizado também na indústria de impressão digital, como, por exemplo, em gráficas. Outro espaço de cor também muito visto é o HSL e o HSV. O HSL significa Hue, Saturation, Lightness e o outro é Hue, Saturation, Value. Que é o valor mesmo, que é o... Aqui você pode ver essa parte de cima, a parte que sobe do branco, do preto para o branco. A de Hue, que é a parte da tonalidade das cores. E Saturação, que vem também em relação à intensidade da cor, da... A força da cor, a concentração da cor. E aqui, Hue, Saturation, Lightness, quer dizer que é a saturação, que é a força da cor, Hue, a tonalidade das cores, Lightness, que é a luminosidade. E esses são dois tipos de espaços de cores mais utilizados em programas e em softwares que necessitam do nosso... Da atenção humana melhor. Qual foi o objetivo geral do nosso projeto? Para a gente padronizar um espaço de cor para avaliação da cor de pele após ele tema de peeling. E o nosso objetivo específico foi estudar o espaço de cor que teve mais... Que era mais intuitivo a visão humana. Que era mais adequado para análise sem interferência da iluminação. E para isso a gente pegou um livro chamado Color Index. Pegamos uns padrões de cores em RGB. 288.2 para 2 para ser o mais preciso. Tiramos as fotos. E fizemos transformação das fotos em RGB. Dessa RGB a gente pegou os arquivos em Python e analisamos para verificar as imagens corretamente. Para ver quanto que valia cada valor da imagem. E aqui a gente fez também a valor de correção. Que foi no projeto passado. A gente fez a correção dos valores de RGB. Fizemos a equação matricial para descobrir como que seria a equação. E daí da equação a gente fez os arquivos em RGB. E depois a gente converteu os valores de RGB em HSI. Que foi a matiz, saturação e intensidade. Que na intensidade a gente ia descobrir se teve ou não interferência da luz. E aqui a gente pode ver os gráficos agora. Os gráficos eles estão dispostos na forma do modelo de cor HSI. Não, perdão. HSI não. RGB. E aqui nesse modelo de cor RGB a gente consegue ver com a correção e sem a correção. Com a correção os valores dos pontos aqui. Da imagem ficou muito mais concentrada. Muito mais no valor ideal que a gente necessitava. E a gente percebe que todos esses canais de saída. Red, green e blue. Teve a interferência na pontinha. Todas as pontas eles ficaram com meio que uma interferência no começo. Como se fosse uma cauda. Como se fosse uma inclinação no começo. E aqui a gente mostra agora os gráficos que foi o valor experimental. E com essa correção dos componentes da intensidade, saturação e matiz. Aqui já é o modelo de cor HSI. Que é a intensidade, saturação e matiz. A intensidade a gente sabe que é luminosidade, saturação da cor e matiz que é as cores no total. E aqui a gente descobriu que a intensidade também teve. Foi o único dos gráficos que teve essa interferência no começo. Essa leve inclinação no começo. Que nos sugere que realmente teve uma interferência da luz nessa foto. E que a gente conseguiu captar com esse modelo de cor. Que é mais intuitiva a visão humana. Inclusive ele é usado em espectrofotômetros para análise de outras substâncias. Uma conclusão que a gente teve aqui então. Foi o que a ponta estava comentando agora há pouco. Que realmente houve essa interferência da luminosidade. E que os valores experimentais dos componentes da matiz apresentam alto poder de predição. Já que mesmo sem as correções totais. Tais valores se aproximam muito dos valores ideais. Então não quer dizer que está aparecendo muitos valores ideais. Isso já é um bom sinal. Então a gente precisa para estudos futuros. Investigar a causa da baixa predição. Dos componentes de saturação. Explorar o espaço de cores também. Existem outros espaços de cores que podem também ser mais intuitivos da visão humana. Mas esse é um dos melhores. E eu quero agradecer as nossas referências e nossos projetos. Da nossa pesquisa. São esses. A gente pesquisou em muitos sites científicos. E na grande maioria em... Em sites que são renomados. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Eu quero agradecer principalmente a Mônica. E o César por estar me dando essa oportunidade. De estar aqui. Apresentando o meu projeto. De estar podendo desenvolver isso. E também a Barão de Mauá. Por estar fazendo um grande trabalho. Em fazer os estudantes se interessarem mais pela ciência. E pelo como a ciência se desenvolve no nosso dia a dia. E como é importante para o nosso desenvolvimento na sociedade. De uma forma melhor. Obrigado.